Pra estimular É isso aí Bom, agora que você falou desse assunto É um tema que no meu roteiro mental Eu ainda não tinha ticado, né? Eu preciso saber Catnip, a erva de gato É a maconha do cara bonitão? A erva de gato? O que é a erva de gato? O catnip, muitos pensam que é o Ai, por ser considerada a maconha do gato A maconha dizem que você fica tranquilão E tudo mais Dizem, dizem E aí assim, o catnip é ao contrário É um estimulante E tem muita gente passando aí Tipo, ah, eu dotei um gato, a adaptação tá difícil Ah, joga catnip aí, gente Não, ao contrário Você não apresenta um gato com catnip no meio Antes de você, né Introduzir qualquer erva pra Qualquer ser vivo Claro que você não pode dar maconha pro gato, isso é crime Né? Obviamente, mas O catnip, ele é feito pra isso E ele existe a forma correta de ser usado Sim Ele existe Não é relaxante Não é relaxante, é ao contrário É estimulante Eu já vi até grandes felinos Sim, e tem felinos também que vão Tá nem aí pro catnip Eu não vou saber falar o nome da erva agora É um nome difícil, né O nome científico deles Depois você põe aí Mas é uma planta específica É anéptica, não sei o que lá Aham E é muito gracinha E você pode apresentar Enriquecimento ambiental sensorial Esse Muito legal Sim E você pode apresentar ela Em diversas formas Tem o vasinho de catnip Que você encontra aí Nas grandes pet shops Ela viva? Viva Ah, você pode cultivar catnip Olha aí A polícia não pode te prender Não pode Com relação a isso, né E aí você pode apresentar Como vende também nos pet shops, né Em pó Ele já trituradinho Mas aí não é um negócio comestível Ele pode Você espalha no brinquedo Ou você põe tipo Ah Diversos jeitos Você pode colocar no chão Uma pizza com orégano Você pode colocar no chão Uma trilha de catnip Você esfregar um pouquinho Vai enrolar Vai ficar aquele momento De êxtase, né Você falou que é estimulante Em pó Vai fazer uma carreira De catnip e gato Vai cheirar, não? Não, não vai Então tá bom Vai ficar tranquilo Ele não vai ficar tranquilo Mas pode você ficar tranquilo Que pode Ele pode cheirar, comer Não faz mal Não vai fazer mal pra ele Óbvio A gente não recomenda Você apresentar todos os dias O catnip É uma coisa assim Um estímulo com você E nem pra que você falou Pra, por exemplo Acalmá-lo diante De uma situação Potencialmente estressante Não Totalmente O uso é O uso é recreativo O uso é recreativo Exatamente O catnip é legalizado, né? Olha só que mundo que vivemos Pois é Então Por exemplo Tem algum equivalente pra cachorro? Não conheço Eu acho que não Desculpa te perder Não, imagina Eu acho que realmente Não sei nem se o catnip Com cachorro faz alguma coisa Provavelmente não Senão já teria muito cachorro doidão por aí É verdade Seria tráfico e tal É Mas Por exemplo Foi mal Não, tá tudo bem Eu já ia falar alguma coisa do catnip É um enquecimento ambiental sensorial Né? E você pode fazer uma coisa legal Que eu aprendi Num dos meus cursos Que é tipo Uma marinada de catnip Prato? É, quase Como assim? Você pega o bichinho Ai, meu gato parou de brincar Com esse brinquedo Que ele adora Você pega esse brinquedo Que ele adorava E parou de brincar Dá um banho Pega um topoarzinho Para sua mãe Mas devolve o topoar Da sua mãe depois, tá? Senão vai dar um problema Aí você pega Devolve limpo Senão vai dar outro problema Aí você pega Põe um, dois brinquedinhos Põe um pouquinho Do catnip em pó Trampa e deixa lá Dois dias Uma infusão É, uma marinadinha de catnip Uma infusão O catnip em spray Eu nunca utilizei Existe? Existe também Mas eu nunca utilizei Eu nunca comprei Para ver se é realmente Funciona Se é eficaz Em casa eu só tive A graminha, né? O mato dela A folha E em pózinho também Ah, eu acho que O legal seria Até a planta, né? É, bem bonitinha É que você precisa durar, né? Ela não é tão durável E assim, gente É tão estimulante O catnip Que o brulê O meu terceiro gatinho Ele já tem alguns problemas aí Ele já teve alguns problemas Em relação a xixi fora do lugar E tudo mais Mas quando ele Ele não pode ter contato com o catnip Porque ele tem contato com o catnip Ele fica lá doidão E vai fazer xixi fora do lugar Ele estimula tanto Que ele fica E assim, não se sabe o porquê Eu já pesquisei Já fui tirar dúvida com as minhas professoras de comportamento Então é uma coisa que estimula tanto ele Que assim Ele é uma coisa muito mínima Quando ele tem contato Porque pode... Você tem que dosar bem Tem que dosar bem Que doideira Eu acho que esse catnip aí Tá vindo lá da Bolívia Alguma coisa assim Porque... Mas eu falei Ah... Que doideira, meu Duas vezes aconteceu isso Que eu falei Meu Deus Foi o catnip Você acha que é relaxante Porque o pessoal associa com a maconha Exato E na verdade é estimulante Pesquisar depois essa folha aí Pra ver se ela não é parente da coca, não 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 é, né? Não é, não é É parente da hortelã Nessa família aí Porque também Hortelã também é um negócio Que os gatinhos gostam Não faz o mesmo efeito Mas é um enriquecimento sensorial Manjericão? Manjericão Qual mais? É... Agora eu não vou lembrar todos Porque a gente tem que tomar muito cuidado Gente, plantas tóxicas pros gatos Pros animais, né? Falando de plantas Continuando nesse assunto Quais são? Olha Você fez uma pergunta muito difícil Mas assim Ah, mas você ia falar sobre plantas tóxicas? É, a gente tem que tomar pesquisar Tipo, eu acabei de me mudar E eu quero pôr plantas na minha casa E eu tô pesquisando muito Assim, eu tenho muitos tutores Que tem um monte de planta tóxica em casa E assim, não é que o gato vai comer e morrer Pode acontecer Dependendo do quanto ele ingerir e tal Mas ele pode desencarnar de vários problemas Doenças renais Que o gato já é muito comum Ou qualquer outro tipo de doença Mas vômitos, né? Náusea Isso não é legal Eu sei que aquela jiboia Que vai trepando e tal Ela não é muito legal, não É, ela não é legal De vez de comer, né? Exato Você pode, né? Ter ela no alto Mas, por exemplo Era é uma planta tóxica Era venenosa É Que é bonitinha, né? Você fala Nossa, eu vou ter no meu muro Sei lá Não Sim É, que mais? Essa aqui Comigo Ninguém Pode, né? Espada de São Jorge Espada de São Jorge, é Comigo Ninguém Pode também É, tanto pra gente Pode chamar a pessoa Lírio da Paz É bem tóxico Aquela Ficus Que é uma planta bem bonita Que é gigante, né? É, de ter em casa Todo mundo gosta Porque Dá em sombra, né? Dá em sombra Mas ela é tóxica E E assim Não vou falar que Você pode ter uma planta tóxica Porque eu busco O que é mais seguro Pros meus gatos Mas Se você apresentar E tiver lá O jardinzinho Do seu gato Redirecionar Olha Não, essa não Você mostra pra ele A plantinha dele Tem a graminha Milho de pipoca Milho de Trigo Que são as graminhas Que eles gostam de comer Mesmo Então é uma coisa Que você tem que redirecionar Mas Se você puder evitar Ter a planta tóxica Melhor Você vai ficar mais tranquilo E Seu gatinho mais seguro, né? Então Eu vou falar o que eu tenho em casa Que pode A família da Marantas As Marantas As Peperômias É A pileia Eu amo a pileia Gente Apaixonada nessa planta Comprei uma pileia gigante Agora É mesmo? Eu não sei qual que é Agora de cabeça Depois eu te mostro Em uma foto Ela é bem bonita Muito legal Mas tem uma Maranta Também Bambu Pode Palmeira Palmeirinha Areca Bambu Não sei se é essa Areca É Areca Bambu Pode Essa também Essa que é menor E aquela é a Ráfia Ráfia também pode Eu tenho na minha mãe E É São opções Então Mas assim Assunto polêmico também As plantas Plantas Alimentos Medicações Tudo Tudo é polêmico No mundo dos gatos Os gatos São muito perfeitos E polêmicos Então é isso Obrigado